O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre direito financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Oi, gente. Meu nome é Vanessa Siqueira. Falamos aqui a respeito da discriminação de rendas, abarcando atribuição de competência, repartição de receitas. Depois falamos da receita pública, conceito, classificação da receita e também renúncias de receita. Em seguida passamos para a questão do orçamento e planejamento, a dinâmica sistêmica das leis orçamentárias, natureza jurídica, tramitação parlamentar do orçamento. Na aula passada falamos sobre créditos orçamentários e créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Na aula de hoje vamos examinar minudentemente cada um dos princípios constitucionais orçamentários. A começar pelo princípio do planejamento. Ora, a respeito do planejamento já falamos um pouquinho na terceira aula. Bom, gente, planejamento é o mesmo que programação. Temos aqui um princípio constitucional orçamentário expresso. Ele vem materialmente consignado na Constituição no artigo 165, parágrafos 1º, 2º e 5º. Vejam, o constituinte originário, ele convencionou vincular os procedimentos de orçamento e planejamento. De sorte que, aqui no Brasil, confeccionar, elaborar o orçamento significa planejar, programar. E lembrando que planejar é a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. Eu até peço que vocês combinem o artigo 165 com o artigo 174 da Constituição da República. E o nosso planejamento, o planejamento brasileiro, ele vai se espraiar por três leis distintas. Nós temos aqui o plano plurianual, que é o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e nós temos a lei orçamentária anual, que é a LOA. Essa é a nossa tria de orçamentária. Lembrando que, a despeito de o orçamento formalmente se espalhar por três documentos distintos, a ideia de orçamento em termos materiais é una. Temos um único orçamento. Bom, saindo daqui do princípio do planejamento, vamos para o princípio do equilíbrio. Bom, o equilíbrio, ele ostenta uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Aqui, a despeito de bastante propalado, nós não temos um princípio que esteja expressamente consignado na Constituição. Nós temos, ao contrário, artigos que induzem ao equilíbrio e não artigos que cuidem de enunciar o equilíbrio. Que artigos induzem ao equilíbrio? Já falamos aqui, ao longo de nossas aulas, a respeito do artigo 150, parágrafo 6º, do 165, parágrafo 6º, também do 165, parágrafo 5º. Então, nós temos aí três artigos da Constituição que induzem ao equilíbrio. Nós podemos dizer que o equilíbrio é um princípio implícito, porquanto não há um artigo sequer na Constituição da República que cuide de enunciar o equilíbrio. Mas nós temos um artigo na LRF que expressamente consigna o equilíbrio que é o artigo 4º, o artigo que versa sobre a LDO. Então, vejam que com o advento da LRF, a LDO, ela se transmutou num instrumento de consecução de equilíbrio, num instrumento primordial para conferir estabilidade à dívida pública, às finanças públicas. Pensou em equilíbrio? Pensou em lei de diretrizes orçamentárias. Então, a LDO é o instrumento atualmente que mais eficazmente materializa o equilíbrio. Vejam, aqui o que nós almejamos, que as despesas não sejam maiores que as receitas, gerando um déficit orçamentário, tampouco que as receitas sejam maiores que as despesas, gerando um superávit. Então, aqui o que perseguimos é um equilíbrio. O princípio do equilíbrio não encontra guarida expressa na Constituição, mas encontra guarida expressa na LRF, na Lei Complementar 101 de 2000, notadamente no artigo 4º, como eu havia dito, que é o artigo que enuncia o conteúdo das diretrizes orçamentárias, que atualmente se apresenta como um instrumento eficaz na consecução do equilíbrio orçamentário. Bom, agora vamos abordar o princípio da transparência. Bom, a transparência, ela se assemelha ao equilíbrio orçamentário. Por quê, gente? Porque a transparência, a exemplo do que ocorre com relação ao equilíbrio, ela igualmente não é um princípio expresso. A transparência é um princípio implicitamente consignado na Constituição, de sorte que temos artigos na Constituição que induzem a transparência e não artigos que estejam a enunciar a transparência. Agora, de novo, a exemplo do que ocorre com o equilíbrio, muito embora a transparência não encontre guarida expressa na Constituição, ela encontra guarida também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, temos aqui a transparência consubstanciada no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000. Temos também a transparência consubstanciada expressamente no artigo 48, notadamente o parágrafo único do artigo 48. Bom, com relação à transparência, que também é chamada pela doutrina de clareza, de abertura, de divisibilidade. Então, com relação à transparência, o que temos a dizer? Ora, a ação administrativa fiscal, ela só pode ser controlada, ela só é passível de controle se se tornar previamente cognoscível. Então, a transparência, ela nos confere meios de tornar a ação administrativa fiscal cognoscível. Aí, nós podemos envidar o controle respectivo. Aqui, nessa seara da transparência, merece menção, ainda que rapidamente, o orçamento participativo, que é a expressão máxima da democracia deliberativa, da democracia participativa aqui na seara orçamentária. Como funciona isso? Ora, o chefe do executivo, no momento em que for elaborar o projeto de leis orçamentárias, os projetos, melhor dizendo, de leis orçamentárias, ele vai conclamar setores aptos a representar a coletividade como um todo, a discutir a peça orçamentária, as metas que vão constar na peça orçamentária. Então, nós chamamos a população para discutir o orçamento, por intermédio de audiências públicas. Isso, por certo, confere uma maior legitimidade à confecção, à elaboração da peça orçamentária. Eu digo confere maior legitimidade porque sabemos que as leis orçamentárias já devem ser confeccionadas à luz da escolha que a população faz nas urnas. Então, a população já sufragou uma determinada programação nas urnas. E aqui nós pretendemos imprimir uma maior legitimidade ainda à confecção da lei orçamentária através dessas audiências públicas. Agora, percebam, não é a coletividade inteira que é chamada, porque seria impossível, para discutir o orçamento. Nós temos aqui segmentos aptos a representar a totalidade da coletividade. Então, esses segmentos, esses setores é que são chamados a discutir a peça orçamentária, o projeto de lei orçamentária em sede de audiência pública. Mas uma curiosidade aqui é a seguinte. No Brasil, não há direito adquirido ao orçamento participativo. De sorte que aquelas conclusões, a que porventura chegarmos por ocasião da audiência pública, aquelas conclusões nem sempre serão encampadas pelo chefe do Poder Executivo no momento em que ele for efetivamente elaborar o projeto de lei orçamentária. Mas este, por certo, é um belíssimo instrumento que materializa a transparência aqui no Brasil. O orçamento participativo. Está lá no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Bom, gente, o próximo princípio, o quarto princípio, é o princípio da universalidade. Bom, a universalidade é um princípio expresso, é um princípio expressamente consignado na Constituição. Onde está a universalidade? Ela vem plasmada no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição da República. É o mesmo parágrafo que consubstancia o conteúdo da lei orçamentária anual. Bom, universalidade podemos também encontrar no artigo 6º da Lei 4.320, barra 64. E o que quer significar universalidade? Ora, com relação à universalidade, nada pode escapar dos limites da lei orçamentária. De sorte que o orçamento, ele deve prever todas as receitas, todas as despesas, deve fixar todas as despesas, deve tomar em conta a entrada oriunda das operações de crédito, os fundos, a concessão de subsídios, a concessão de renúncias de receita, enfim, nada pode escapar dos limites da lei orçamentária. Isto quer significar universalidade. Aí, aproveitando já o gancho, falamos de unidade. Por que eu disse aproveitando o gancho? Porque a unidade, ela está consubstanciada exatamente no mesmo parágrafo em que está consubstanciada a universalidade. Então, unidade e universalidade, ambas vêm plasmadas no artigo 165 da Constituição, parágrafo 5º. E unidade, a exemplo do que ocorre com a universalidade, ela também é um princípio expresso, está expressamente consignada a unidade no 165, parágrafo 5º. Então, nesse sentido, o que devemos considerar? Vejam bem, a lei orçamentária, ela vai se espraiar por três espécies de suborçamentos. Nós temos o orçamento dos poderes, nós temos o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da seguridade social. Então, a lei orçamentária anual, ela se subdivide em três suborçamentos. Apesar disso, nós temos um único orçamento, materialmente falando, há uma unidade orçamentária. Então, a unidade vem lá, é consubstanciada no 165, parágrafo 5º. Mas existe algo que eu gostaria de acrescentar aqui. Eu costumo dizer que a unidade, ela é consectária da universalidade. Isso por quê? Porque não fossem aquelas exigências ditadas pela universalidade, Nós não teríamos unidade de orientação política com relação aos objetivos a serem atingidos. É por isso que unidade e universalidade vêm consubstanciadas no mesmo artigo, no artigo 165, parágrafo 5º. E ainda quanto à unidade, eu gostaria de realçar o seguinte. Nós temos aqui a unidade sendo enxergada sob dois vieses. A unidade referente à tria de orçamentária, eu disse a vocês que o orçamento, nada obstante, venha se espalhando por três documentos formalmente distintos, ele materialmente é uno, perfeito. Então, unidade sob esse espectro da tria de orçamentária. E também temos unidade sob o espectro da própria lei orçamentária anual, porque o orçamento anual, ele, por si só, vai se subdividir em três sub-orçamentos. É o orçamento dos poderes, de investimento das estatais e da seguridade social. Os três listados ali no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Bom, gente, saindo aqui da unidade, vamos falar da anualidade, princípio da anualidade orçamentária. Bom, essa abordagem é bastante interessante, porque as pessoas costumam confundir anualidade orçamentária com anualidade tributária. Eu disse, numa de nossas aulas, que a anualidade tributária já havia sido há muito sepultada, né? Foi sepultada por ocasião da promulgação da Emenda 1 de 69 à Constituição de 67. Bom, antes de explicitarmos as diferenças entre anualidade orçamentária e anualidade tributária, que foi sepultada, vamos à nossa primeira pergunta. O princípio da anualidade orçamentária se confunde com o da anualidade tributária? A pergunta até veio a calhar. Eu estava exatamente falando a respeito disso. Bom, eu disse que anualidade orçamentária, de maneira alguma, pode ser confundida com anualidade tributária que já foi sepultada. Bom, o que quer significar anualidade orçamentária, que é princípio constitucional orçamentário expresso, constante no artigo 165, inciso 3? Anualidade orçamentária quer significar periodicidade anual de previsão das receitas e de fixação das despesas. Isso é anualidade orçamentária, que ainda vige em nossa Constituição e vige como um princípio expresso. Aí percebam, alguns doutrinadores, e são minoria, dizem o seguinte. Ora, a anualidade orçamentária não mais se sustenta, fora esvaziada diante da previsão concernente ao plano plurianual. Por quê? Porque o plano plurianual, ele é concebido para viger por quatro anos. Mas, obviamente que vimos aqui que o próprio PPA, ele só ganha vida, ele só se materializa por intermédio da lei orçamentária anual. Então, a cada ano, a LOA vai tirando do papel um quarto daquele planejamento de longo prazo consubstanciado no plano plurianual. Portanto, a anualidade orçamentária ainda vige expressamente consignada em nossa Constituição no artigo 165, inciso 3. Bom, com relação à anualidade tributária que fora há muito sepultada, o que sugeria a anualidade tributária? Ora, para que um tributo possa ser criado e instituído, se faz necessária a correlata autorização orçamentária. Então, se o orçamento não contivesse essa autorização, de maneira alguma o tributo poderia ser criado, poderia ser instituído e essa autorização haveria de ser renovada anualmente. Então, apartando aqui a anualidade orçamentária, que ainda é um princípio constitucional orçamentário expresso da anualidade tributária. Bom, com relação agora ao princípio da exclusividade, saindo da unidade, indo para exclusividade. Temos aqui mais um princípio constitucional orçamentário expresso. E ele está consignado em que artigo? Está consignado no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República. Vejam bem, a exclusividade em matéria orçamentária, ela pode ser enxergada sob dois prismas. O primeiro prisma é aquele exposto no próprio parágrafo 8º do artigo 165. O que diz o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição da República? Ora, a lei orçamentária não pode conter dispositivo que seja estranho à previsão da receita ou à fixação da despesa. Então, uma lei orçamentária não pode agasalhar qualquer artigo que não diga respeito à previsão da receita ou à fixação da despesa. Então, esse é o primeiro viés do princípio da exclusividade. O segundo viés, ora, a exclusividade determina que o orçamento não possa agasalhar o que se chama de cauda orçamentária. Bom, cauda orçamentária significa rabo orçamentário, rabilongo orçamentário, uma expressão cunhada por Rui Barbosa. E o que significa rabilongo orçamentário? Rabilongo orçamentário nada mais é do que dispositivo, artigo de lei material enxertado na lei orçamentária. Nós vimos aqui que a lei orçamentária ostenta natureza jurídica de lei formal só sob esse espectro. A lei orçamentária se reveste das características de lei. Então, nós não podemos admitir que um artigo, que um dispositivo de lei formal seja agasalhado pela lei orçamentária. Então, temos aí os dois espectros, os dois prismas do princípio da exclusividade. Bom, gente, o princípio da exclusividade, ele comporta duas exceções. Essas exceções vêm consubstanciadas no próprio parágrafo oitavo do artigo 165, lá na parte final do parágrafo oitavo. Percebam por que aqui estaríamos diante de exceções. Porque, segundo o parágrafo oitavo, parte final, a lei orçamentária, ela poderia, sem violar a exclusividade, agasalhar dois artigos autorizativos. Dois artigos que contenham autorizações dirigidas ao executivo. Um, no sentido de que o executivo, já vimos isso, abra por decreto crédito adicional suplementar. Dois, no sentido de que o executivo contrate operações de crédito, peça dinheiro emprestado, ainda que por antecipação de receita. Então, vejam, por que essas duas possibilidades, por que esses dois artigos, eles são encarados como exceções? Porque são artigos que figuram na lei orçamentária e que não dizem respeito, atenção, a previsão de receita ou a fixação de despesa. São artigos que, em verdade, veiculam o quê? Veiculam autorizações. Uma autorização dirigida ao executivo, no sentido de que o executivo abra, por decreto, até determinado limite, um crédito adicional suplementar, que é um crédito dirigido a reforçar uma dotação orçamentária. Então, nós temos ali, em sede de lei orçamentária, um artigo autorizando o próprio executivo a abrir por decreto o adicional suplementar. E a outra exceção concerne também a possibilidade de que a lei orçamentária agasale um dispositivo, um artigo, permitindo a contratação de operações de crédito. Quando falamos em operações de crédito, estamos falando de geração de dívida pública, né? É dinheiro que o poder público toma emprestado do particular. Ora, para que essas operações de crédito possam vir a se materializar, faz-se necessária autorização legal. E vejam, excepcionalmente, a lei orçamentária é a lei que consubstancia essa autorização referente à contratação de operação de crédito. Então, percebam que esses dois artigos enxertados na lei orçamentária, permitindo, um, que o executivo abra adicional suplementar por decreto, dois, que se contrate operações de crédito, são artigos que figuram na lei orçamentária sem que vilipendiem a exclusividade em matéria orçamentária. Então, nada obstante não digam respeito à previsão de receita ou à fixação de despesa, nós temos aqui artigos que podem, sim, figurar na lei orçamentária, porque a própria Constituição está excepcionando, tá? Então, exclusividade em matéria orçamentária. Saindo aqui da exclusividade em matéria orçamentária, vamos para o princípio da especialidade, ou, de acordo com alguns doutrinadores, o princípio da especialização. Bom, aqui, com relação à especialidade, nós temos uma peculiaridade. Lembrando que estamos diante, igualmente, de um princípio constitucional orçamentário expresso. Ele está consubstanciado onde? No artigo 167, inciso 7, e também no artigo 167, parágrafo 2º. Ora, mas por que eu fiz menção às peculiaridades que revestem a especialidade? Porque aqui, a especialidade, ela vai se materializar por três vertentes. De modo que nós temos, há um só tempo, a especialidade temporal, a especialidade quantitativa e a especialidade qualitativa. Falando genericamente a respeito da especialidade, o que nós temos? Ora, os orçamentos, eles devem discriminar e especificar os créditos, os órgãos a que se destinam os créditos e o tempo no qual deve se realizar a despesa pública. Então, percebam que aqui nós temos, há um só tempo, contempladas as três vertentes da especialidade. A especialidade quantitativa, a especialidade qualitativa e a especialidade temporal. Falando um pouquinho a respeito de cada uma dessas especialidades, a começar pela especialidade quantitativa. A especialidade quantitativa, ela encontra guarida no artigo 167, inciso 7 da Constituição da República. E o que temos aqui de acordo com o inciso 7 do artigo 167 da Constituição? Ora, ele determina a fixação do montante de gastos, proibindo a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. Então, aqui o que não pode acontecer, exemplificando, não pode acontecer o seguinte, no âmbito de um Estado, ora, a segurança pública, ela será custeada com o que porventura advier do tributo tal. Então, não podemos ter créditos no orçamento que não sejam quantificados. Então, a segurança pública, ela vai ser custeada mediante a entrada oriunda do tributo tal, perfazendo a quantia de não sei quantos reais, ou a porcentagem de um todo, de sorte que possamos aferir aqui o valor que vai servir para municiar determinado crédito. Então, não podemos deixar de quantificar no orçamento os créditos. Essa é a especialidade quantitativa. Bom, com relação à especialidade qualitativa, ora, esta não tem guarida na Constituição. A especialidade qualitativa, ela vem plasmada na Lei 4.320, barra 64, notadamente no artigo 5º. Aí, eu gostaria que vocês combinassem o 5º com o artigo 15, parágrafo 1º. Então, segundo a especialidade qualitativa, nós não podemos considerar globalmente as despesas. Então, é o seguinte, numa lei orçamentária, como devem vir explicitados os créditos orçamentários? Bom, saúde será custeada com 10 reais, educação 20 reais, infraestrutura 30, segurança 40 e por aí vai. Nós não podemos aglutinar num mesmo balaio, numa mesma seara, várias despesas. Não podemos somar, ah, olha só, pagamento de pessoal, compra de material de consumo e também infraestrutura serão custeados com o dinheiro que advier da arrecadação do tributo tal, perfazendo a quantia de X. Bom, assim, nós até atendemos a especialidade quantitativa, mas desatendemos a especialidade qualitativa. Então, no orçamento, não podemos considerar as despesas globalmente. E, por fim, com relação à especialidade temporal. A temporal, como a quantitativa, ela encontra-se enguarida na Constituição. Encontra-guarida no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição. Bom, o parágrafo 2º do artigo 167, ele limita a vigência dos créditos especiais e extraordinários ao exercício financeiro em que tiverem sido aprovados. Salvo se o ato de aprovação houver sido promulgado nos quatro últimos meses do ano. É o que diz a especialidade temporal. Então, se nós depararmos com créditos especiais e extraordinários, ora, esses créditos terão que ser executados no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro em que aprovados, sob pena de vilipendiarmos a especialidade temporal. Bom, aqui acabamos de expor o princípio da especialidade e, por hora, vamos à nossa próxima pergunta. Que mecanismo foi concebido pelo constituinte derivado para contemporizar a excessiva rigidez orçamentária? Bom, gente, essa pergunta demanda a abordagem do nosso próximo princípio, que é o princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa. Então, veja, esse princípio é um princípio muito interessante, é um princípio bastante importante e tem a ver com o elemento finalístico dos impostos. Em outros termos, o que fazemos com a arrecadação oriunda dos impostos? A arrecadação oriunda dos impostos é vertida para as despesas genéricas do Estado. Os impostos são concebidos para custear serviços públicos indivisíveis, os chamados serviços uti-universe. Então, vejam, aqui nós temos um princípio constitucional orçamentário, expressamente consignado na Constituição, está lá no artigo 167, inciso 4, da Constituição da República. E esse princípio, como falei há pouco, é um princípio que tem a ver, que se relaciona com o elemento finalístico dos impostos. Bom, esse princípio, ele comporta uma curiosidade. Qual seria a curiosidade? Ora, aqui é o princípio que comporta o maior número de exceções. Na Seara Federal, ao todo, nós temos seis exceções. Pasmem, nós temos seis exceções ao princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa. Bom, à luz desse princípio, o que não se pode fazer? E, desde logo, eu indico que este é um princípio dirigido ao legislador. Então, o que não pode acontecer aqui? O legislador, ele não pode atrelar o produto oriundo da arrecadação dos impostos a uma despesa específica. Não pode haver lei vinculando, atrelando o produto oriundo da arrecadação dos impostos a fundo, órgão ou despesa específica. Porque, do contrário, restaria vilipendiado o princípio da não vinculação, que também é chamado princípio da não afetação. Vejam que estamos falando aqui de uma espécie tributária, qual seja o imposto ou os impostos. Percebam que os impostos, coincidentemente, são tributos desvinculados sob os dois prismas. Então, aqui nós temos tributo desvinculado sob o prisma do fato gerador. Por quê? Porque o fato gerador do imposto não é uma atividade estatal específica relativa à pessoa do contribuinte. O fato gerador do imposto é uma situação da vida do contribuinte relacionada à sua renda, aos seus haveres, ao seu patrimônio. Então, sob o prisma do fato gerador, os impostos são tributos desvinculados. E também, sob o prisma do produto da arrecadação, nós temos aqui uma desvinculação. Por quê? Porque o dinheiro que é arrecadado a título de imposto não pode estar atrelado por lei à despesa específica. Aqui ocorre o que diametralmente ocorre com as contribuições parafiscais, por exemplo, com os empréstimos compulsórios. Nesses dois tributos, nós temos uma vinculação. Há uma obrigatoriedade se vincular à receita oriunda desses tributos a uma despesa específica. Aquela finalidade que foi concebida quando da criação desses tributos. Aqui nos impostos, não. Aqui é diferente. Por quê? Porque o produto da arrecadação não pode estar atrelado, afetado à despesa alguma. Mas o que eu disse no início de nossa exposição? Eu disse que esse é o princípio constitucional orçamentário que mais comporta exceções. Quando eu falo em exceções, eu estou falando de dispositivos constitucionais que vinculam a receita oriunda da arrecadação dos impostos a uma despesa específica ou dispositivos que permitem, seja a arrecadação dos impostos vinculada a uma despesa específica. Ao todo, nós temos, sob o prisma da União, seis exceções. Vejam que aqui nós temos uma situação ímpar. O que é uma situação ímpar? Porque quando da promulgação da Constituição, em 88, nós tínhamos apenas duas exceções ao princípio da não vinculação, ou seja, duas ocasiões nas quais o dinheiro oriundo da arrecadação dos impostos era vinculado. Bom, que situações são essas? A primeira situação, a primeira exceção que adveio originalmente com a Constituição são as transferências constitucionais, aquela repartição de receitas, a transferência obrigatória. Então, aqui temos uma genuína, uma verdadeira exceção à não vinculação. O ente político maior, ele já sabe que parte daquilo que porventura vier a arrecadar a título de impostos deve entregar para o ente político menor ou para os entes políticos menores. Então, temos aí uma exceção original, ou seja, uma exceção que adveio com a promulgação da Constituição da República. A outra exceção, a de vinda com a Constituição originalmente, é versa sobre a manutenção do ensino. Nós temos o artigo 212 da Constituição que dispõe no sentido de que a União deve verter para o custeio da educação pelo menos 18% oriundos da arrecadação de seus impostos, estados e municípios, pelo menos 25% daquilo que porventura arrecadarem a título de impostos. Então, percebam, nós temos aqui duas exceções que advieram originalmente com a Constituição. Quais? As transferências constitucionais que equivalem aqui à repartição de receitas e nós temos também a manutenção do ensino, repartição de receitas, artigos 157 a 162, manutenção do ensino, artigo 212 da Constituição da República. Aí vejam, com o tempo, o constituinte derivado, ele foi paulatinamente, gradativamente, enxertando mais exceções no texto constitucional. Então, o constituinte derivado, ele foi criando mais exceções, foi vinculando numa maior proporção a receita oriunda da arrecadação dos impostos a despesas específicas. Então, com o tempo, nós passamos a contar, sob o prisma federal, com seis exceções. Então, percebam aqui, nós temos a exceção concernente ao fundo de combate e erradicação da pobreza, temos a exceção referente à saúde, sabemos que os entes devem verter minimamente um percentual oriundo da arrecadação de seus impostos para a saúde, temos aquela exceção referente aos gastos com a administração tributária, por aí vai, né? Ao todo, são seis exceções. Essas exceções vêm concentradas tanto no 167, inciso 4, que é o inciso que consubstancia o princípio da não vinculação, como no 167, parágrafo 4º. Então, o inciso 4 e o parágrafo 4º do 167, eles fazem alusão às exceções ao princípio da não vinculação. Nós temos ali remissões afetas às exceções ao princípio da não vinculação. Aí percebam, com esse exagerado número de exceções, é óbvio que o princípio da não vinculação, ele se quedou deturpado. Então, esse exagero de exceções imprimiu uma rigidez orçamentária absurda ao chefe do executivo. Nós sabemos que o chefe do executivo, ele dispõe de discricionariedade para dizer onde e como se gastar. Então, ele é que vai confeccionar o projeto de lei orçamentária. Mas, com essas exceções, com esse número excessivo, exagerado de exceções, o chefe do executivo, ele se queda quase que manietado. Ele fica ali preso porque as exceções somadas chegam a alocar 90% do orçamento da União. O que isto quer significar? Que o chefe do executivo, no momento em que vai confeccionar o projeto de lei orçamentária, ele não dispõe de discricionariedade, ele não dispõe de margem de manobra. Ele dispõe apenas de 10% de margem de manobra para dizer onde se deve gastar, como se deve gastar. Então, essa opção política, ela foi deturpada. Nós podemos afirmar que o princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa, ele foi deturpado em virtude do exagerado número de exceções que o constituinte derivado foi enxertando na Constituição da República. Essas exceções culminaram numa rigidez orçamentária, num engessamento orçamentário tremendo, a ponto de ter que ser criado um instrumento para desvincular. Então, vejam aqui a equação. Vejam o que aconteceu. Em tese, nós temos o princípio da não vinculação. A receita oriunda dos impostos não pode estar atrelada, vinculada a fundo, órgão ou despesa. Só que esse princípio comporta muitas exceções. Bom, as exceções determinam a vinculação ou possibilitam que a receita oriunda dos impostos seja ela vinculada a uma despesa específica. Pois bem, com esse exacerbado número de exceções, o orçamento se tornou absurdamente rígido, de sorte que o executivo, quando vai confeccionar o projeto de lei orçamentária, ele dispõe apenas de 10% de margem de manobra. Por quê? Porque as exceções, elas passam a alocar 90% da peça orçamentária. Aí, para combater essa excessiva rigidez orçamentária, eles previram o que hoje se chama DRU, desvinculação de receitas da União. Um mecanismo que desvincula previsto no artigo 76 do Corpo Transitório da Constituição. Artigo 76 do ADCT. Mas percebam vocês que a DRU, ela adveio há muito tempo atrás, no ano de 94, com a emenda de revisão número 1 e veio sob o seguinte apelido, Fundo Social de Emergência. Depois, esse Fundo Social de Emergência, com o advento da emenda 17 de 97, passou a ser chamado de Fundo de Estabilização Fiscal. E, por fim, com a emenda 27 do ano de 2000, o que era Fundo de Estabilização Fiscal, passou a ser apelidado de desvinculação de receitas da União. E esse nome foi mantido até os dias de hoje. Então, o que quer significar DRU ou DRU ou desvinculação de receitas da União? Primeiro que aqui temos um instrumento destinado claramente a combater a excessiva rigidez orçamentária ocasionada pela inserção desmesurada de exceções no texto constitucional. Então, o que diz, o que dispõe o artigo 76 do ADCT? Em que termos dispõe o artigo 76 do ADCT? Bom, o seguinte, de tudo quanto a União vier a arrecadar a título de impostos, contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, desta bolada toda, 20% estão desvinculados. Então, o artigo 76 do ADCT desvincula os 20% oriundos da arrecadação dos impostos, das contribuições sociais e das contribuições de intervenção no domínio econômico. Aí surge a pergunta que não quer calar, por exemplo, uma pessoa examinando a nossa Constituição de maneira assodada, de maneira apressada, verifica que no corpo permanente está consubstanciado o princípio da não vinculação de impostos a fundo órgão de despesa. e verifica que no corpo transitório a receita oriunda dos impostos está desvinculada, pelo menos na ordem de 20%. Aí a pessoa não entende. A pergunta que ela faz é a seguinte, ora, por que o corpo transitório da Constituição haveria de desvincular aquilo que à luz do corpo permanente já é desvinculado? Ora, essa desvinculação operacionalizada pela DRU, pelo artigo 76, ela se dá, ela se materializa exatamente para combater o excessivo número de exceções, tá? Então, a DRU, ela veio aí como um mecanismo para combater a deturpação que sofrera o princípio da não vinculação. Bom, antes de acabarmos essa exposição, vamos aqui para o nosso próximo aluno, fazendo a nossa perguntinha de praxe. Pode uma lei orçamentária autorizar o chefe do Executivo a abrir por decreto e ilimitadamente crédito adicional suplementar? Bom, abrindo um flanco aqui só para responder essa pergunta, uma pergunta até a respeito da qual já havia tecido algumas considerações. Eu disse que a lei orçamentária poderia agasalhar um dispositivo, permitindo que o chefe do Executivo viesse a abrir créditos adicionais suplementares por decreto. Essa é uma medida concebida de sorte a que se evite maior burocracia. Então, o chefe do Executivo, ele lança a mão do decreto e vai reforçando dotações orçamentárias. Mas aqui, percebam, não temos nenhuma exceção à legalidade. Por quê? Porque aqui, o próprio Legislativo, aprovando a lei orçamentária, ele consignou, ora, Executivo, se você quiser suplementar dotações orçamentárias, reforçar dotações orçamentárias, você pode fazer isso mediante decreto. Só que, vejam bem, respondendo a pergunta, até determinado limite. Então, nós temos aqui um limite. Um chefe do Executivo, ele não pode sair abrindo por decreto adicionais suplementares de forma ilimitada. Ora, se a lei orçamentária contivesse essa autorização e se essa autorização fosse uma autorização ilimitada, nós teríamos, ao contrário, uma violação ao princípio da separação dos poderes, que é cláusula pétrea, aquele princípio consubstanciado no artigo 2º da Constituição da República. Então, aqui nós temos a sistemática de freios e contrapesos muito bem delineada. O que acontece? O chefe do Executivo, ele começa confeccionando o projeto de lei orçamentária, depois a bola passa para o Legislativo. O Legislativo, ele vai controlar a elaboração do orçamento, vai transmutar o projeto de lei orçamentária em lei orçamentária e depois, depois a bola passa novamente para as mãos do Executivo. O Executivo, ele vai executar, como o próprio nome está a acusar, executar o orçamento nos termos daquela autorização do Poder Legislativo. E aí? E aí que a bola novamente passa nessa sistemática de freios e contrapesos para o Legislativo, que vai controlar, que vai fiscalizar a execução orçamentária. Só que aqui, eu gostaria que vocês não confundissem controle com fiscalização, porque controle, ele tem um espectro muito maior e abarca, inclusive, a fiscalização. Porque, em verdade, o próprio chefe do Executivo, quando remete o projeto de lei orçamentária para o Legislativo, ele deflagra esse controle. Por quê? Porque o Legislativo, no momento em que transforma o projeto em lei orçamentária, ele já está controlando, só que controlando a elaboração do orçamento. Lá no final, quando o Poder Legislativo for controlar a execução orçamentária, o nome desse controle é fiscalização. E o Poder Legislativo, ele se incumbe da fiscalização da execução orçamentária, auxiliado pelo Tribunal de Contas, que é uma espécie de longa-manos do Legislativo. Então, aqui nós temos essa sistemática de freios e contrapesos muito bem delineada. De sorte que é óbvio que o Poder Legislativo não poderia conferir, conceder ao Poder Executivo uma autorização ilimitada, porque, do contrário, restaria flagrantemente afrontado o princípio da separação dos poderes. Voltando aqui à nossa não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa. Então, o que acontece, gente? A receita oriunda dos impostos, ela não pode estar vinculada a fundo, órgão ou despesa. É a não afetação. Vimos que esse princípio foi deturpado, em virtude do exagerado número de exceções que foram sendo gradativamente enxertadas na Constituição. E, para que se combatesse essa excessiva rigidez orçamentária, ocasionada pela inserção dessas exceções, criaram, acharam por bem criar um mecanismo chamado de DRU de DRU. E, com relação ao nosso último princípio, temos aqui a legalidade orçamentária. Vejam vocês que a legalidade, ela é expressa por intermédio de três incisos do artigo 167. Nós temos aqui o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 5. Então, vocês sabem que os orçamentos devem ser aprovados por lei. Não se admite a utilização de MPs versando sobre matéria orçamentária. A única exceção diz respeito à possibilidade de o Executivo, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 167, utilizar MP para abrir crédito adicional extraordinário. Uma exceção que vem estampada também no artigo 62 da Constituição da República. Bom, gente, e aqui encerramos as nossas aulas. Foi um prazer ter estado com vocês. Espero que as aulas tenham sido proveitosas. Um abraço a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.justiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. Obrigado.